O mercado de locomotivas no Brasil é bastante competitivo atualmente. Nós estamos inseridos nesse contexto há um pouco mais de 15 anos, que a gente era apenas uma oficina de reparo de locomotivas no Brasil. A gente entendeu que o mercado ferroviário estava saindo de um ciclo de baixa, entrando numa fase de demanda. O mercado ferroviário no Brasil precisava das locomotivas, precisava renovar a frota e a GE então percebeu que era hora de investir nesse cenário e começar efetivamente a produzir locomotivas aqui no Rio de Janeiro. Nós já fabricamos no Brasil 1.636 locomotivas, 1.000 foram fabricadas em Campinas, 636 basicamente foram fabricadas aqui. O processo como o qual essas máquinas vinham sendo fabricadas, eles já foram explorados na sua renda. Agora a gente precisa dar um solto. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? A gente chegar na fábrica, numa operação que produz locomotivas de um mesmo jeito há 30 anos e propor algo diferente. Então não é um trabalho só de mudança processual e operacional, é também um trabalho de mudança cultural e de mindset. A gente viu a necessidade de ser mais competitivo, mais produtivo e mais eficiente. E por isso, através do Mindset Lean, nós começamos essa nossa nova jornada. Quando a gente fala de cultura Lean, o que a gente quer buscar sempre é a perfeição. E a gente alcança a perfeição através da melhoria contínua. Então o nosso objetivo é sempre ser um dia melhor do que o outro. A nossa jornada Lean mais recente tem 4 anos, onde a gente começou a fazer a utilização do que a gente chama de Model Line. É o desenvolvimento de tudo o que a gente sabe em uma determinada área. Eu desenvolvi uma melhoria de um processo numa área específica. A pessoa da área do lado olhou para aquilo e falou, isso é realmente bom, isso vai facilitar a minha vida, vai fazer com que eu entregue meus resultados de uma maneira mais eficiente. E aí nasceu a visão inspiradora. Colocamos uma meta que em 5 anos nós seríamos uma operação de classe mundial. Focamos então na qualidade, na segurança, na redução de custo, trabalho efetivo, de produtividade e o desenvolvimento das pessoas. Lado a lado com o processo. Então a Moving Line veio para concretizar essa ideia. Nós simulamos mais de 100 vezes a montagem de uma locomotiva em pequenas maquetes, com a participação dos colaboradores da fábrica, com pessoas de supply chain. São todas as pessoas envolvidas no processo de segurança, qualidade, entre outros, para simular os conceitos sem gastar muito dinheiro. Após a análise do time de Lean, houve o desafio de mover uma massa que começa com menos de 50 toneladas e no final da linha com 200 toneladas, aproximadamente. Então a locomotiva é montada, a plataforma é montada, ela é estufada, a parte de tubulação. E no momento que ela virar e fazer a trocagem no início da Moving Line, há um dispositivo de fixação que inicia o processo de movimentação. Durante esse percurso, vão subindo os sub-assemblies da locomotiva. Além de ficar mais fácil você gerir visualmente, porque você consegue perceber aonde que aquele produto deveria estar em cada momento, ele minimiza também desperdício de movimentação na fábrica. Quando você monta um produto estático, você precisa trazer todos os materiais para a próxima e às vezes os materiais naquele único, a célula não comporta todo simultaneamente. A medida que a locomotiva vai andando, no nosso caso, é o nosso produto, é possível você ir trazendo o material na sequência certa, na hora certa. Todo o processo é sensorizado de uma forma que a gente consiga coletar feedbacks em que ponto que a gente está, se a gente está atrasado ou não, se a gente teve alguma falha, algum problema. Isso tudo conectado no tempo real mesmo, para que a gente possa tomar providências mesmo e tomar uma atitude mesmo para corrigir os problemas mais rápido possível. Há praticamente 10 anos atrás, quando eu vim da indústria automobilística, na época eu produzia 3 mil carros por dia numa linha de produção tracionária. Quando nós iniciamos o processo de produção de locomotivas no Brasil, eu consegui idealizar esse sonho e imaginar que um dia teríamos uma linha de produção de locomotivas tracionadas. Então, efetivamente, fazendo a inauguração dessa linha hoje, é sem dúvida nenhuma realização do nosso. Viver a mudança faz parte do nosso dia a dia e nos motiva. Nós estamos falando de mudar a indústria brasileira para um próximo patamar. Eu não tenho dúvida que esse é o caminho certo, no momento certo, na direção correta.